E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu trouxe pra vocês dois lançamentos da In The Box São originais da empresa, né? Daquela linha Match of Senses que já tem quatro fragrâncias que eu já falei muito aqui no canal Dois masculinos e dois femininos E agora eles lançaram mais um de cada Um masculino e um feminino Perfeitos E eu já estou aqui com os frascos de 50ml característicos da linha Vocês conseguem ver bem, né? Que coisa mais lindinha que eles são E gente, esse vídeo seria mais um Primeiras Impressões Mas assim que eu tiver mais tempo de adaptação com o perfume Eu vou fazer uma resenha individual de cada Comentem aí se vocês gostariam disso Deixa muito like também no vídeo Se inscreve se não for inscrito ainda E vem comigo E eu vou começar falando da fragrância masculina Que é o Autumn Magnus E este neném aqui Olha pra esse frasco, gente Olha pra esse frasco A gente olha, a gente pensa, a gente imagina Mas nada Nossa imaginação não consegue alcançar esse cheiro aqui A hora que meu pai borrifou Tomou conta do espaço Tomou conta de toda a casa E este cheiro no pulso dele durou por 12 horas Ele tinha borrifado de manhã E até a noite ainda estava no pulso dele De uma forma forte Tipo, evidente Quando você sente Sente cada nota mesmo Não é assim Ai, tá aqui ainda Mas tá Parece ser, sei lá Água com sabonete Não Você sente as notas Depois de 12 horas ainda Dava pra sentir E cara Esse é o impacto Que este neném aqui traz pra gente Ele é muito impactante Muito forte Poderoso Marcante principalmente Muito marcante Porque é uma fragrância exclusiva Isso é o legal Ele não me lembra nenhum outro perfume Eu acho que toda a linha Match of Senses da In The Box Traz isso pra gente Essa exclusividade de cheiro E num patamar nacional Não tem nada melhor que isso Porque a qualidade é muito grande Tipo De projeção De fixação De performance Qualidade de matéria-prima E exclusividade Porque geralmente Os perfumes Sempre lembram outros Sempre tem o mesmo cheiro Um cheiro às vezes Genérico Meio assim Você tá comprando vários tipos de perfume Que são na verdade o mesmo E não é o caso dessa linha De verdade Coloco assim Todas as minhas fichas Que todo mundo vai dizer o mesmo Porque se tem uma coisa Que esse cheiro não é É comum gente Sério E o legal É essa pegada Extremamente masculina Muito mesmo É um perfume Muito amadeirado Com nota de couro Com um lado especiado Muito presente Ele tem essa saída Mais pro lado cítrico Que dá uma enganada Mas desde o primeiro instante A gente sente todas essas madeiras Essa nota de couro É muito forte Tem rum também Dentro dele Esse lado especiado Muito assim Machão Macho alfa Dominador É um perfume Muito marcante Muito exclusivo E isso faz com que ele seja Assim É Né Você vai Você chegar no ambiente Chamando a atenção De todo mundo Até mesmo porque A performance dele Não vai deixar Ser de outra forma Então você vai chegar E só você Vai ter aquele cheiro Super Né O seu cheirinho mesmo Único E eu garanto Que muitas mulheres Vão chegar E elogiar Talvez Quando eu criei Esse canal Talvez não Muito provavelmente Né Muito provavelmente Eu não gostaria Do cheiro desse perfume Por achar justamente Ele machão demais Eu tendo preferência Por perfumes mais doces Nutella Mesmo Né Que nem você já sabe Só que meu gosto Mudou bastante Não que eu tenha Deixado de preferir Os Nutella Não Mas hoje em dia Eu consigo apreciar Todos os tipos De perfume Inclusive Os mais Machão Os mais assim Lenhador Coisa tolta E esse perfume Com certeza É a prova disso Eu ter amado Esse perfume Com todo meu coração Cada notinha dele Cada potência Cada detalhe Sabe Parece que foi criado Assim Por uma divindade Realmente é isso Que esse perfume Me dá a sensação De Ai gente É uma pegada mesmo É uma coisa assim Bem diferentona Que eu amei demais E agora né Vamos pro feminino Falar desse perfume Que com certeza Vou acabar com o frasco Em uma semana Vocês podem escrever O que eu tô falando Que assim Viciei Viciei totalmente Tô apaixonadíssima Vangloriando A existência Desse perfume Muito obrigada Em The Box Mais uma criação Dos deuses E assim Mil por cento Pro meu gosto Pessoal Encaixou No meu gosto Pessoal Mil por cento É o Lumière Enchanté Enchanté Lumière Enchanté Chique né Chique Até o nome é chique Tanto que eu não sei falar Mas Estamos com ele Aqui Esse frasco lindo Cozinha de rosa É E gente O que que eu tenho Pra falar sobre ele Mais um cheiro Que é diferente De tudo Eu tô tentando Assim Fazer na minha mente Alguma ligação Com outros perfumes E eu acho Que ele seria Uma mistura De La Vie E Belle Com o Idoli De Lancome Com Um certo Toque de parfum De Marli Como se fosse Uma perfumaria De nicho Mesmo Como se parfum Se inspirasse No La Vie E no Idoli E fizesse essa mistura E criasse uma fragrância Maravilhosa Extremamente potente Uma performance Excepcional Que também durou Na minha pele Por mais de 10 horas Aqui Depois eu fui tomar banho E ele saiu mais Assim ficou bem fraquinho Mais 10 horas De cheiro Assim forte Também Esses foram os testes Iniciais Como eu já expliquei Aqui né Primeiras impressões Mas gente Toda a minha fé E amor Estão nesses perfumes Nesses lançamentos Juro pra vocês Principalmente A versão feminina Porque né Essa que eu vou usar Todos os dias Até acabar Viciei mesmo Ele é Ele tem essa coisa Viciante De você querer sentir Cada vez mais E mais E de tipo Explodir a sua mente Ele é muito cheiroso Eu quero muito usar ele Na rua Ver a reação Das pessoas E eu vou trazer aqui Pra vocês Mas eu tenho certeza Absoluta Que vai ser Rei dos elogios É um cheiro assim Muito Feminino Muito maravilhoso Muito Elegante Essa é a palavra Que eu tô aqui Faz tempo né Então vocês imaginam né O que eu disse antes Sobre essa mistura aí De fragrâncias Obviamente que só poderia Caminhar pra Uma direção Que é A da extrema Luxuosidade né Uma mulher extremamente Chique Poderosa Dona de si Feminina Delicada Ele tem esse floral Frutado Essa rosa O lang lang Né Muita baunilha Mas de um jeito Suave No meio dessas flores Todas Tem jasmin Também Cara Que perfume Que encaixa Entendeu Assim Foi feito pra mim Eu sei Eu sei que vocês pensaram em mim E eu quero deixar claro Que ele não tem O lado atalcado Do Lavi É A rosa do idole Não é A rosa do idole Sabe É uma coisa muito autoral É uma coisa assim Exclusiva Né Novamente estou aqui É uma coisa Muito cheiro Um perfume muito exclusivo É Ele nos remete Essas fragrâncias Extremamente luxuosas Extremamente Poderosas Mas ele é Um cheiro muito Muito próprio Ele vai ser o seu cheiro Também Né Aquele que você usa Pra falar Minha assinatura Amores Ninguém mais tem O meu cheirinho E Né Além de tudo isso Você vai estar O poder Do poder Não vai ter ninguém Mais Assim Princesa Rainha da Inglaterra Do que você No ambiente Que você passar O Lumière Enchanté Sério Gente Ai Estou viciada nele Cara Ele é tão bom E ele é tão Olha Deixou um rastro Você borrifa Acabou Nossa gente Nossa É muito viciante É muito viciante Que cheiro Amei Amei Demais Amei Demais E espero que vocês tenham gostado Do vídeo também Né Essa coisa mais empolgada Mas tipo Mas eu vou trazer um vídeo Um pouco mais Calmo Explicado Aquela Menos louca Se possível Não é mesmo Mas deixa o like aqui embaixo Se inscrevam Se não forem inscritos ainda Ativem o sininho E deixem aqui embaixo Se vocês já adquiriram Se já está pedindo aí Se está vindo pelo correio Se já chegou Quero saber E Votação Vamos Vamos por votação Qual terá a resenha primeiro Então vocês Deem like aí nos comentários E tudo E bora ver Um beijo enorme Até a próxima